E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza, e mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGONET, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGON. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza, bem-vindo mais do vídeo, gás, estou hoje mais um dia aqui no CSGON.net, estou hoje com 300 dólares. E hoje eu vim trazer para vocês aqui um vídeo das novas caixas semanais que saiu aí, cara, um pouquinho atrasado, 30%. E as novas caixas, cara, estão meio que misturadas. Semana do Press F, que seria respeito, né? Tem Eurovision, Samsung, MWC, Electronic Entertainment Expo, Futebol Championship e Sport Championship. É como se fosse de eventos. Eu acho que são todos os eventos que foram cancelados por causa do corona, cara. Triste. Gente, guys, sem muita enrolação, vamos lá. Vamos abrir aqui todas elas. Eita, o som está baixo. Lembrando a vocês, guys, código amigo está ativo, está com brinde, pode utilizar e fazer o formulário para receber. Além de começar a você ganhar 35% de bônus no depósito, você ainda ganha o brindezão top aí, cara. De 7, né, até 50 reais, dependendo de quanto você deposita aí. E a primeira caixa que a gente abriu, não deu profit, adoro começar o profit já. Vamos ver o que a gente consegue hoje aí. Pegar uma IVA, ó. Pode pagar de novo, vai depender só do valor que vim. Claro, né? Sem ver o valor que vim. Deu mesmo, Kate. Logicamente, ele pegando um pouquinho só. Vamos ver, mais duas. Cara, eu acho que deu profit, para ver o valor dessa ruiva aqui. Deu profit de novo. O que é isso? Essa caixa está legal, hein? Essa caixa está bem legal. Caixa de 70 centavos. Mano, profit de novo se pagar isso. 70, 1,3, 35, 62, 2, 89, profit de novo. O que é isso? 100% de profit nessa caixinha aqui. Será que é uma Michonne 2? Para quem não lembra, veio uma caixa uma vez da Michonne muito boa, cara. Que você, tipo assim, toda hora dropava coisa cara nela. Teve muitos skills que ganham muita skin boa nela. E, mano, tá God? Tá God? Tô achando que é uma Michonne 2.0, hein, cara? Tô realmente achando que é uma Michonne 2.0. Só profitão. Olha lá. M4 Flashback, Phantom, Grand Prix, Exposure e só profit, cara. Só profit. Estamos dobrando aqui. O cara ganhou uma Kill Confirmed na Covert. Eu nem sabia que tinha na Spirit. Eu nem sabia que tinha que confirmar na Spirit. Será que é adicionado? Ou eu que tô louco? 70, 60, 25,97. Que é ruim agora. Primeiro prejuízo que tivemos aqui de 30 aberturas. Lembrando que a gente começou com 300 e gastou 20 dólares até agora. E desses... Tá, beleza. Vamos gastar 20 dólares exatamente. Beleza? 3,38 e... Beleza. Gastamos 20 dólares exatamente. E com 20 dólares fizemos 24. 4 dólares de profit na caixinha. 700 centavos de dólar tá boa. Só tivemos 2 prejuízos praticamente em 20 aberturas aí. Bem top. Vamos pra caixinha de 2 agora. Ela tem... Não tem faca, mas tem muita skin interessante, cara. Essa Razz J2 aqui, Blaze. Dessa Evil Diamond pra Darkwater, mano. Essa caixa tá muito fácil de profitar nela. Olha lá. Pegamos uma skin de 9 dólares já na primeira. Sem brincadeira. Tá muito fácil de profitar nela. Vamos ver o que vem. Meca, meca, meca. Se passar é profit demais. Se passar é profit demais. Não passou. Beleza. Beleza. Vamos ver... Profit. Vamos ver mais 3 aqui. Tá. Eu acho que é profit de novo. 3, 2, 1, 7, 54. Profit. Que é isso, cara. As novas caixas estão um god demais, cara. Só um profit. Lembrando, tava com 304. Aí vamos ver quantos que a gente vai ter no final. Eu sempre vendo que é um teste. A gente tá testando essas caixas. Pra ver quantos que a gente vai ter. Mas não dessa vez eu não vou vender. Essa daqui eu vou guardar. Tá. Agora deu um pouquinho de prejuízo em 4 vezes. Mas foi um prejuízo de 70 centavos. Então nada muito alarmante. 2, 9. Tá. Mais um prejuízo. Agora foi um prejuízo um pouco mais pesado. 3 dólares. Então essa daqui parece que vai ter 4 vezes. Não dá bom. Ela é 3, 2 e 1. Tá, acho que é mais um prejuízo, será? Não, 4, 1, 3, 10 dólares profit. Tá. De 4 vezes ali ela deu 2 prejuízos e 1 profit. De 3 vezes foi profit. Vamos ver mais uma de 3. É, profit de novo pelo jeito, hein. Profit de novo, de 2. Vamos ver. Profit de novo, será? Nossa, profit de novo. E de uma rápida. Profit. 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 Prejuízo. Tá. Galvez, tá muito legal essas caixas, cara. Gastamos aqui 60 dólares e ganhamos 73, 12 dólares profit. Vamos pra caixa de 4 dólares agora, cara. E tem faquinha. Mano... Cara, tem muita coisa legal nessa caixa. Nenhuma skin aqui, tirando essa 12, é muito ruim, cara. O problema é que algumas podem vir com preço bem ruim, tipo a Weasel, a Ultraviolet. Ó, primeira caixa Profit. Já começou bem. Já começamos bem. A Atena, a Fósforo, essa Alve, essa daqui. Tem várias que não podem pagar nem menos do Estado, mas tem várias que podem pagar muito nem menos do Estado. Também tem essa. 73 dólares. 4 dólares. Mano, transformamos 8 dólares em 73. Muito gole essas novas caixas, cara. As novas caixas estão muito boas até agora, mano. Na moral mesmo. Agora deu ruim. Pelo menos estamos no Profit ainda. Agora tenho certeza que deu ruim, velho. Tá. É, mais ou menos. E o que a Atena é? Quantos que vai vir? 20 dólares? 20 dólares. Deu 2, 2, 2, 27, 7. Tá. Começou a dar ruim agora, hein? Só que a gente tá no Profit porque ela veio uma de 70, mas começou a dar ruim. Eu vou sair dela. Beleza. Essa caixa aqui deu bom abrindo de 2, mas de 4 vezes deu muito prejuízo. 17 dólares, tá vindo 2 dólares. Só que a gente abriu duas vezes ela e veio mais que de 70. Então, tipo assim, aquela caixa que você abriu uma vez e teve sorte, vaza, tá ligado? Então, abriu uma vez e teve sorte, vaza. Olha lá. Beleza. Vamos pra próxima. Essa daqui tá mais ou menos. Essas duas estão muito boas. É, pra de 7 dólares, futebol, championship, campeonato de futebol. Foi cancelado aí pra do... Coisa, pelo tudo que eu entendi, toda semana aqui é tudo que foi cancelado por conta do Coronga, tá? Mano, Profit? Começando com Profit? Vem 10 dólares? 10 dólares? 11 dólares, tá ótimo. Começamos com Profit. Todas as caixas, praticamente, a gente abriu com Profit. Sem nenhuma foi prejuízo de começo. Isso é muito bom. É... Tá, agora foi prejuízo. Não tem como isso dar Profit, na moral. Beleza. Já fiquei meio assim com essa caixa, porque tem duas Bisons e uma Doll, beleza, nessa caixa. Essas... Mano, essa Galil deve ser bem cara. Essas formas é cara, a Galil eu não conheço. Tá, Witch Oat. Veio de novo essa Pisa. 1, 3, 5 dólares prejuízo. Pelo jeito, a caixa de 7 não tá muito legal. Tá. Cara, vai depender do estado pra essas porra pagarem, na moral. 3, 8, 5, 8, 26, 28 prejuízo. Desculpem o latim dos cachorros que eu estiver escutando. O cachorro tá lá na frente latindo, não sei porquê. Mano, quase veio uma faca e uma companhia verde, mas veio uma Player 2 de 16. Nossa, tá barato saindo. Mano, se não deu bom a caixa de 7, então a caixa de 7, a de 7, a de 7, a de 7, a de 7 está boa. 2 dólares tá ótima. 4 dólares tá mais ou menos. De 7 dólares tá ruim. Vamos pra de 9 agora testar. Mano, que aqui a gente é sincero, a gente testa a caixa. Se tá boa, eu falo que tá boa. Se tá ruim, eu falo que tá ruim. Se tiver, porque tipo, você tem muita caixa. Se não tiver ruim, sempre vai ter uma que vai tá boa, né, ligado? Mano, se eu pegasse uma faca de começo, vai virar um piloto pra trás. Caralho, apareceu 3 facas ali. Só que a gente começou a primeira caixa que a gente abriu no prejuízo até agora, hein. Primeira caixa que a gente começou no prejuízo. Eita. Nem ferrando, o cara ganhou uma Eca do Ciro na CT, velho. Shadow Tiger Tuffins. X-Ray é cara. Essa Mag-7 também, não é? 3, 1, 14, 19. Prejuízo. E... Mano, começamos com 300, estamos com 283. Deu meio que ruim nas novas caixas aqui, nessas últimas estão ruim. Essas estão muito boas, só que eu vou insistir um pouquinho nessa daqui, velho. Eu vou insistir um pouquinho nessa daqui, porque eu tô sentindo que ela vai dar bom, cara. Eu não sei porquê. Talvez eu tenha se sentido errado, hein, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 40 dólar em 4. Tá. 40 dólar em 13. 2 abertura, 2 prejuízo. A gente perdeu... Cara, praticamente 50 dólar em 1 tapa. Beleza. 40. Pagou exatamente o que a gente abriu. Eu queria muito uma faca, uma lua, hein. Não tapa, já pensou. 10, 73. Prejuízo. Mano, não deu um profit nessa caixa, hein, cara. A gente não teve um profit nessa caixa. Tem semana que as caixas estão muito boas, tem semana que as caixas estão muito ruins. Essas duas primeiras estão ótimas, essa daqui não está legal, pelo jeito. Cara, a gente pode estar tendo muito azar? Pode estar tendo muito azar, mas... É, 80 dólar. A gente também pode ter sorte. Esse daqui se deu mal. Passa, 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 passa pra ir, Draco. Mano, eu queria muito mais. Mano, eu queria muito essa azulzinha, na moral. Essa daqui com uma... Uma M9 Doppler, cara. Uma carambit Doppler. Tá. E a última vai em modo rápido. Beleza, guys. Começamos com 300 e estamos saindo do site com 227. Chegamos prejuízo aí nas novas caixas. Mas acontece, né, mano? Acontece. Estamos aqui pra testar. Eu tive meio que profit no começo. Eu vendia, riscava. Pra testar. Fazer o quê? E é isso, mano. Abram, cara. Se vocês forem abrir as novas caixas, abram a de 70 centavos. Abram a de 2 dólares e a de 4, que estão muito boas. Essas duas aqui não estão legais, beleza? Claro. Se for abrir dessas que eu falei que não estão legais, abre uma, duas aí pra testar se quiser. Pode ser que eu tenha tido azar, mas... É aquilo. Joga assim, beleza? Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Boa sorte, tenho certeza, vindo agora aqui dentro do vídeo. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto. Nossa, a gente só tem prejuízo.